Olá, eu sou Miguel Baladão e eu, Karine Rufino, em mais um Pernas Pelo Mundo! Olá! As belezas naturais das Filipinas são indiscutíveis e nós já mostramos nos vídeos anteriores. Esse vídeo é para mostrar e falar dos bastidores do paraíso. Para quem estiver interessado em viajar para lá, estar mais preparado e saber o que vai encarar. O primeiro passo na organização de uma viagem, principalmente em uma região de praias como as Filipinas, é qual a melhor época para ir? Nas Filipinas existem duas estações, a seca e a chuvosa. A seca vai de janeiro, abril ou maio e a chuvosa vai de junho a dezembro. E a chuvosa não é pouca chuvinha, chove bastante e mais para o fim do ano, novembro e dezembro, com risco de tufões. Nós passamos 20 dias no período de março e, mesmo assim, ocorreram quatro dias de chuva. Dois dias em Boracay, chuva média e dois dias em Cebu, choveu o dia inteiro. Sobre os requisitos de entrada nas Filipinas. O brasileiro não precisa de visto, mas tem liberação para permanecer até 59 dias no país. Na hora do check-in, eles pedem quando você vai embora, pedem a passagem de saída do país e o endereço onde você vai ficar hospedado. Sobre vacinação, a gente leu que teria que ter a vacina da febre amarela, mas não nos pediram comprovação nenhuma. Apesar disso, tenha ela em mãos. Válida? Isso. Então, em relação à infraestrutura de todo o país para receber o turista. Ela não é nada boa. E vamos falar alguns tópicos aqui em geral. Então, sobre o transporte. Não foi nada fácil se locomover dentro das ilhas e nem entre as ilhas. Existem muito pouca opção de barcos direto. Nós estávamos na primeira ilha em Boracá e queríamos ir para a segunda ilha de Corom. E levamos absurdos 57 horas para ir de uma ilha a outra, que é relativamente perto. Primeiro porque não tinha uma conexão direta. A gente teve que passar em uma ilha intermediária chamada Mindoro. Chegando lá, descobrimos que tinham três barcos por semana. Na segunda, na quinta e no sábado pela manhã. E chegamos na terça à noite. Tivemos que ficar esperando até quinta-feira pela manhã para pegar o barco. Uma ilha sem absolutamente nada para fazer. Bem feia, inclusive. De castigo. E também o sufoco de todo o martírio de se locomover. Por exemplo, para chegar em Boracá. Nós levamos 14 horas no total, sendo que estávamos perto na Malásia. Pegamos um voo até Calibu, a ilha. De lá tivemos que pegar uma voa que levou duas horas para chegar até o pier. Do pier e esperar um barco, que levou mais 15 minutos para atravessar. E depois pegamos mais um tuk-tuk para chegarmos até no nosso ponto de hospedagem. Exato. Então todo o processo de se locomover é muito cansativo. E foi bem difícil. As voas geralmente vão bem lotadas, carregadas de pessoas. A gente mal podia se mexer. Eles socaram 20 pessoas dentro da van. Ah, é isso. Teriam três bancos e eles colocaram quatro pessoas nesses três bancos. E cada pessoa cheia de pertences. Então você imagina as pessoas cheias de sacolas e malas e tudo mais, socadas dentro da van. Por duas horas. Além disso, a maior parte das estradas estava em vias de construção. Então alternavam trechos de areião esburacado com a pista estreitada, cheia de máquinas e de materiais. E de pessoas trabalhando. De pessoas trabalhando, crianças passando no acostamento, voltando da escola e cachorros totalmente sem noção que atravessavam a estrada o tempo inteiro. Então todo o deslocamento que a gente fazia era muito tenso, muito apreensivo. Para tudo dar certo é a gente chegar vivos no local. E além de tudo isso, toda vez que a gente tinha que pegar um barco, um ferryboat, tinha cobrança de taxas. Tanto na hora do embarque quanto no desembarque. Que eram taxas relativamente baratas, pequenas, mas você tem que estar sempre com dinheiro na mão. Também na hora de sair do país, pelo aeroporto, precisa pagar uma taxa, essa sim, maior. Pelo que lemos, em cada cidade que tem aeroporto internacional, cobram uma taxa diferente. Nós embarcamos em Coron, Cebu, Cebu City, e pagamos uma taxa de 750 pesos filipinos por pessoa. O que equivale a? 45 reais. Essa não é muito baratinha. A do porto, entrada e saída é mais baratinha. Entre 6 e 12 reais cada vez que tu sai. Ou chega numa cidade. Quesito hospedagem. Toda hospedagem na Ásia, num valor médio, ela é simples. Com ventilador ou com ar-condicionado, uma cama simples, quartinho básico. Só que nas Filipinas, tínhamos sempre uma surpresa a mais cada vez que chegávamos em uma hospedagem. Primeiro quesito, os banheiros. Horríveis. A maioria deles não tinha tampa no vaso, não tinha descarga, tinha um baldezinho que tinha que encher e tocar no vaso. Chuveiro com água quente, esquece. Se tu chegar de noite e tiver um pouquinho frio, vai tomar banho de água gelada, porque não encontramos nenhum local com banheiro com água quente nos 20 dias que passamos por lá. Segundo item nas hospedagens seria o ar-condicionado. Por duas vezes, o ar-condicionado parecia que tinha um trator dentro do quarto. Teve uma noite que eu acordei com o coração batendo muito forte, porque o ar-condicionado fez um barulho muito alto e eu também um susto e acordei. E provavelmente fiquei umas duas ou três horas acordado até meu coração voltar ao normal novamente. Um terceiro ponto em relação à hospedagem é a falta de energia elétrica. Na verdade, ficamos em dois pontos que faltou luz durante várias horas. Um deles estávamos num condomínio que havia junto moradores locais e já era meia-noite mais ou menos, estava muito quente dentro do quarto e tivemos que deixar a porta aberta para entrar um pouco de ar. Com isso, obviamente, os mosquitos nos devoraram e um senhor, outro hóspede, viu que a gente estava com a porta aberta e veio conversar comigo para a gente tentar conversar com a dona do local porque metade do condomínio tinha um gerador, que eram para as moradoras locais, e a metade dos hóspedes não tinha. E realmente estava insuportável de dormir. Ele decidiu pedir o dinheiro de volta e ir para outro local. E nós arranjamos a solução, que estávamos com o quarto mais perto de onde havia a luz, de pedir uma extensão para ligarmos um ventilador e assim pudermos fechar a porta e dormir. E o problema de energia elétrica parece ser um problema geral no país, pois outras duas vezes tentamos tomar um shake e na loja estava escrito NO POWER. Junto desse pacotão aí, entra o quesito internet. Pensa numa internet ruim. Assim era. Nos quatro pontos por onde passamos, nas Filipinas, todos tinham um sinal de internet muito ruim. Para postar os vídeos, foi um... Um par. Um par. Teve um dos vídeos que estávamos na ilha de Cebu. Eu levei cinco dias tentando colocar os vídeos. Ele carregava um pouco e não carregava mais, parava. Inclusive tentamos comprar um chip lá para ver se conseguia... Se melhorava, né? Se melhorava. Mas não encontramos nem chip. Nos mandavam de um lado para o outro e não conseguimos encontrar. Ainda na questão infraestrutura, um quesito muito triste é o saneamento básico. De uma forma geral, a não ser para o turismo, né? Os bastidores, eles eram muito sujos. Não sei como funciona lá a coleta de lixo. Provavelmente não funciona, né? Porque muito lixo acumulado. O que atraía ratos e baratas. Em várias das ilhas, nós vimos ratos muito bem criados, grandes, fortes. E é isso, né? Então... E outro ponto também que vimos... Eu acho que principalmente na ilha de Cebu, no centro, esgoto a céu aberto, correndo na rua. Na parte central, próximo a hotéis e shoppings. Com, obviamente, um cheiro muito ruim. As pessoas com banquinhas de comida do lado do esgoto passando. Então, é uma situação bem triste de se ver, assim. Nós tentamos baratear ao máximo a nossa estadia por lá. Só que isso acabou sendo muito desgastante. E a gente perdeu vários dias nesse trânsito de um ponto a outro. Então, o que fica de dica é... Se organize financeiramente para poder desfrutar ao máximo toda a sua permanência lá, né? Uma opção é... Quando tiver aeroporto, privilegie o deslocamento interno de avião. Apesar de ser mais caro, você evita perder tempo e... Bom humor. E energia. Outra dica é... Apenas Boracay, das ilhas que nós visitamos, tinha uma beleza incontestável. Sem precisar fazer passeio de barco, tour, para visitar outras ilhas. Cada passeio custa uma média de R$ 70 a R$ 80 por pessoa. Com um almoço gostosíssimo incluído. Mas você tem que ir preparado para fazer o máximo de passeios possíveis. E parece que a gente só está falando coisas ruins das Filipinas. Mas muito pelo contrário. Foi um dos lugares mais lindos que a gente já visitou ao longo de toda a nossa vida. Dá para dizer isso. E o povo filipino é muito simpático. Principalmente as crianças. Elas ficavam nos dando hello o tempo inteiro. Perguntando nossos nomes e de onde nós éramos. Então, vale a pena. Se organize e se delicie pela República das Filipinas. Um outro ponto positivo que viajar para as Filipinas é bem barato. Para vocês terem uma ideia. Em 20 dias que passamos lá em 4 ilhas. Gastamos apenas R$ 3.900 para os dois. Com alimentação, hospedagem, transporte e passeios. Neste valor não está incluído nem a passagem de entrada para o país e nem a de saída. Esperamos que esse vídeo seja útil para você que pretende vir conhecer as Filipinas. Realmente vale a pena. Só venha preparado fisicamente e psicologicamente. E financeiramente. Se inscreva no canal caso ainda não está inscrito. Compartilhe com seu amigo. Deixe um like. Se você tem alguma dúvida que a gente talvez possa ajudar e não comentou no vídeo. Deixe aí nos comentários. E bora botar as pernas pelo mundo com a gente. Tchau!